Estase Estase Não sei o que estou fazendo, é só o que estou fazendo Não sei, não estou morrendo, é só que não estou morrendo Dor, sem dor, dor, sem dor, dor, sem dor Não sei o que estou falando, é só o que estou fazendo Não sei o que estou sentindo, é só o que estou sentindo É só o que estou me desfazendo, é só o que estou me desfazendo Estase 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 Não sei o que estou fazendo, é só o que estou fazendo Não sei, não estou morrendo, é só que não estou morrendo Dó, sem dó, dó, sem dó, dó, sem dó Não sei o que estou falando, é só o que estou falando Não sei o que estou sentindo, é só o que estou sentindo É só que estou me desfazendo